O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? eu sou eu o professor vai fazer a chamada missinho o moleque fernando brasil fernandinho batman esquilo daniel miguel é a hora de chegar Esse é o lance. As partes do skate são shape, grabber, pads, grabber, rock slide, o eixo completo, a roda, e o shape, e a lixa. Isso é o skate. São três modalidades principais. Street. Vertical. E freestyle. Banks é uma pista um pouco vertical, chegando mais ou menos 85 graus. A manobra básica do Banks se chama Carve. É uma manobra que você ganha muita velocidade andando em forma de 8, no Banks. Muito gás. Segunda pista vertical é o bow. O bow tem 90 graus. E é um lance sem flat. Não tem muito flat. Flat reta. É o lance que você entra, já encontra com a parede, já tem que dar uma batida para fazer manobra. Agora, Ralph. O Ralph. A pista que é o seguinte. Tem um flat grande. É 90 graus de vertical. vertical. Falou? Tem um cope de ferro. E a manobra básica do vertical é paradisal, fake, para trás, para frente, grind de front e back, rock and roll e 50. Certo? Essas são as bases do Ralph. E uma das coisas mais importantes no Ralph é o uso de equipamento. O carro está muito perigoso, pode se dar muito mal. Então, primeira coisa, equipamento. Veleira. Cotoveleira. Wist guard. Wist guard é para proteger o pulso. Wist é pulso. Guard é para guardar o pulso. Mário. O que é isso? O que é o Radical? O Radical é ter sangue frio, é se jogar, é encarar o vertical, falou? E dropar de qualquer lugar Não, medo não existe no vocabulário Professor, o que é o Radical? 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 Por favor Isso é um Beck Isso é um Pro E isso é um 360 Chegou a professora agora Mas essa aula de hoje eu estou vendo que está aquela coisa Agora, se vocês tiverem dúvida Pode perguntar para o professor, doutor, mestre, anchovinha O que é o Radical? O que está andando agora é o skatista Paulo Folha O Folha já é um campeão renomado em freestyle E, por sinal, é o que ele está fazendo É o estilo livre Ele está fazendo linhas básicas Como essa daí Que é o Rail Ele está também fazendo um pouco de trabalho De pé, que é isso que ele está acabando de fazer Ele faz alguns finger flip 50 Dá para Isso aí é o Home Home Plane Home Home Plane é realmente uma bananeira Com o Skating só do pé Não é uma malobra tão complicada Uma vez que você já saiba fazer bananeira Esse aí é o Tron É difícil de você saber quem é mais rápido Ele ou o carro que está na rua Ele os desafia Slide é o que ele mais gosta de fazer Escorregada No asfalto E quem mais gosta são os fabricantes de rodas Porque é assim que vão as rodas Sim, Tron De novo Certo Esse é o professor doutor Matthew Enchovinhas Em Skateologia Esse cara executou uma manobra muito básica do freestyle É o 370 Foi para um footwork Agora está em um edge rail Vamos ver o que ele vai fazer após isso Oh yeah Ele deu um flip Rail O Eric D E como é mais